Se você quer caída, parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo não Além da noite de prazer Não vou confronto a meus estilos Já que eles são tão carnais Mas eu espero que essa situação não vire lugar E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode Vamos fazer dessa última noite E ver como o seu amanhã não fosse chegar Então vai, tira a minha paz Você tá demais Vai, faz E só você faz Tira a minha paz Você tá demais Vai, faz E só você faz E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode Vamos fazer dessa última noite E ver como o seu amanhã não fosse chegar Então vai, tira a minha paz Você tá demais Vai, faz E eu te busco a meia-noite E só você faz Tira a minha paz Você tá demais Vai, faz E eu te busco a meia-noite E só você faz Machuca, bebê Sensação, bebê Sensação, bebê Sensação, bebê Sensação, bebê É pra balançar Sensação, bebê A danada Me ligando Nós segue o procedimento Nós investe nas robôna Os carros loucos, apartamento As baladas que nós posta Só os bichos e violeta Aí se fruso e dá o globo Só com a nave do momento Pesou demais E foi É foder É pinhal Bola com a tropa Trofa o papo Aí se pode falar Se não tá bom Faça o meu embo-amor Sempre em busca da melhor E será que ele não vai tomar Se não gostar Vai tomar Vai tomar Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Ai, bebê Toma E sai da frente É com o meu embo Bandido que corre Atrai Sui Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Ai E sai da frente É com o meu embo Bandido que corre Ela manda Não consegue mais parar Tá com o maloqueiro Já tem tanto de calma Vem com o meu embo Não consegue mais Não consegue mais É a mesma Ela tá jogando Não consegue mais Não consegue mais Tá com o maloqueiro Já tem tanto de calma Vem com o meu embo Não consegue mais É a mesma Vai 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 Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Olha a pegada no suí Se é mais E o papai A dona da me ligando Nós segue o procedimento Nós se investe Nas gomones Carro louco e apartamento As bolada que nós pode É só os bichos e violeta Aí se o close da close Só com a nave do momento Pesou demais em mim Quer fomido Quer pião Bola com a tropa Trofa ao papo Aí se pode falar Se não tá bom Faça o meu embo a boa Sempre em busca da melhor E será que ela vai tomar Sai com essa Vai tomar Vai tomar Toma Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais E sai da frente É quando é mesmo Bandido que corra atrás Balança Balança Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Sai da frente É quando é mesmo Bandido que corra atrás É quando é jogando Não vou ser pra dar Tá com a nave do queira Vai ficar tudo de calma E com o meu embo Não vou ser pra parar Tá com a nave do queira Já fica tudo de calma E com o meu embo Não vou ser pra dar É ruim É ruim Vai, 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 vai Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Isso é uma banda É assim Olha o barato Olha o suíço Sensação Para, não para Tu gemendo meu ouvido Não para, não para Eu vou botando, botando E tu querendo Mas eu vou botando, botando E tu querendo Eu vou botando, botando E tu querendo Eu vou botando, bebê Venha, 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 venha Você me machucou gostoso E hoje eu voltei A sua foda é melhor Que a foda do meu embo A foda tão nervosa E eu gasto no bolo Não vou ler Você me machucou gostoso E hoje eu voltei A sua foda é melhor Que a foda do meu embo A foda tão nervosa E eu gasto no bolo Não vou ler Non, para, não para Isso está aí Vamos botando, botando Mas tu Overta Vamos botando, botando Mas tu querendo Vai, vamos botando Vamos botando, botando Mas tu querendo Vamos botando, botando Coaching E do jeito que você senta não dá pra aguentar Tô sentando, rebolando, que quando cê para Tô gemendo no meu ouvido, não para, não para Tô gemendo no meu ouvido, não para, vem, vem Eu vou botando, botando o que tu querendo Mas eu vou botando, botando o que tu querendo Eu vou botando, botando o que tu querendo Mas eu vou botando, botando a pressão Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só conta do nervoso e o que eu não sei Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só conta do nervoso e o que tu não me enche Prepara, prepara aí Desce e vai O nicho, a sensação chegou Vou botando, botando, vai com força 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 Tem que respeitar, bebê A sensação do parede E é uma banda É assim Bota o colete que lá vem bala Bota o colete que lá vem bala Olha a pegada do papai É a sensação Ela mete pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com as amigas pra colar que não vale Ela mete pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com as jovens Vai rolar a safadezinha Vai, vai, vai Elas vão perdendo a linha Ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima Ela vai sentar com as crianças Vai, vai, vai As sa Bryan Machado Olha o swing olá pra esse Olha nas teclas Ela mete pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com as amiga pra colar que não bate Ela mete pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com a dojave E vai rolar sua parezinha, vai, vai, vai Ela só pede na linha, ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima, ai, ai, ai Ela só cê dá pro cia, vai meu filho Ela mete pra ela, ela mete pra ela, vai, vai, vai Arrasa no vento, vai Ela mete pra ela, ela mete pra ela, vai, vai Faz chuca, vai Pra sarra, pra sarra Pra sarra, pra sarra Pra sarra no vento, pra sarra, pra sarra Pra sarra no vento, pra sarra no vento, pra sarra no vento Aumentou, soltou pra redão Isso é mais do papai Olha o swing Olha a pegada É uma banda Sensação, papai Olha a pegada Olha a pegada Olha o balanço Olha a pegada Olha a pegada Olha a pegada Olha o balanço Essa safada Já tem feito isso em mim Na hora do amor Ela falava Olha a pegada 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 Já tem feito isso em mim Na hora do amor Ela falava bem assim Vai, 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 vai E aí É a tela e gravação, o Giro Carvá É o Manoel Gravações E a gravação, vai segurando É a tela e gravação Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cançou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou nada Agora eu vivo na balada Tô cheia de vordagem Os amigos são c****** O meu ex é só saudade agora Vivo na balada Tô cheia de vordagem Os amigos são c****** Joga no piso Agora eu vivo na balada Tô cheia de vordagem Os amigos são c****** O meu ex é só saudade agora Vivo na balada Tô cheia de vordagem Os amigos são c****** Aumenta o sono e fale da sensação Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cançou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Agora eu vivo na balada Tô cheia de vordagem Os amigos são c****** O meu ex é só saudade agora Vivo na balada Tô cheia de vordagem Os amigos são c****** Isso é rapaz É assim Olha a pegada Sensação, bebê Pra tocar no paredão, pra tocar no paredão Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam Vai! Júlio da Bureza! E depois que ela me deixou, passou que me ia chorar Suas amigas me curou, todas elas quer me dar Suas amigas me curou, e depois que ela me deixou, passou que me ia chorar E depois que ela me deixou, e suas amigas me curou, todas elas quer me dar Suas amigas me curou, agora é só que ela Tu sozinha, eu tenho sorteio, sem responsabilidade Vire cachorro, me divertido Se quiser me tem mal, me chora, me lhe 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 Vire cachorro, me divertido Vire cachorro, me lhe 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 l Tô acertada pra que pra que minha bota tá bloco e bloco Aqui nós só pode vazar porque não agora não pode Vai papai, meu rolex faz tic-tac, a novinha é do tic-tac Quer postar foto comigo por quem já já me sobe? Mas como isso aqui depois que nós te rolar? Aqui hoje eu vou te dar pra que minha bota tá bloco Espera aqui no meu vidro que você é mais forte Hoje eu vou te dar pra que minha bota tá bloco Só tu não se apega, te pego toda hora Hoje eu vou te dar pra que minha bota tá bloco E romance não rola, é dentro, depois teu fora Tu quer me assumir no fim de eu sou bom depois da bota Vai! Derruba! Senta, bebê, senta, bebê Hoje você tá rebolando de 4, vem me chegando Você tá rebolando de 4, eu tô gostando Você tá rebolando de 4, vem me chegando Você tá rebolando de 4 que eu tô gostando Olha a pegada, olha o pisinho Isso é a sensação, bebê Aumenta o som no pano e dá um Pede pra mim, vem Pede aqui no meu vídeo que você mais gosta Só trouxe a pegada e pego toda hora E romance não rola, é dedo depois que eu fora Tu quer me assumir no filho, eu sumo depois da foda Tô, t니까, snap, tap I'm doing my todo, eu tô lelando te enxigando Tu vem a sorai, não vai outro, tô gostando Só trouxe a tua vontade, eu tô lelando te enxigando Eu tô lelando te enxigando Olha o swing, olha a pegada, vai Você tá rebolando de quatro, vem mexigando Você tá rebolando de quatro, eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem mexigando Tu vai rebalhando de quadro Que eu tô gostando, bebê É o som do Paranói, se não for, segue A balança Isso é uma banda É assim Olha André Mix na qualidade Tem que respeitar Som do Paraná Olha a pegada de um balanço do papá Isso é macio, bebê Mais uma vez Tudo programado Onde vai ser pesado No estado acostado Onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estado acostado Onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito Que eu planejei Traz bebida aqui pra me salvar Tira o pé do chão Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estado acostado O rolê vai ser pesado Do estado apostado E vai ser no balão de vaquejada Só mulher iletizada Do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra pessoa Vai Vai Traz bebida pra mesa Traz bebida pra mesa Bota no piseiro Alogação Me abasteça, bebê Traz bebida aqui pra pessoa Olha a pegada Sensação, bebê Se tem balinho no morrão Já sabia onde é o setor O soldado malvadão Foi ele que comprou E com nós o penteceto Sem sentimento de amor Compromisso é com a minha glock, bebê Se quer cair com o popô Novinha, então cair Já que você duvidou Do que eu sou De macetua depois do baile De macetua Troca do piseiro Se quer cair com o popô Novinha, então cair Já que você duvidou Do que eu sou De macetua depois do baile De macetua E se tem balinho no morrão Já sabia onde é o setor O soldado malvadão Foi ele que comprou E com nós o penteceto Sem sentimento de amor Compromisso é com a minha glock, bebê Venha, venha, venha Se quer cair com o popô Novinha, então cair Já que você duvidou Do que eu sou Capaz de macetua Depois do baile De macetua Ai papai Se quer cair com o popô Novinha, então cair Já que você duvidou Do que eu sou Capaz de macetua Depois do baile Vou te macetar Depois do baile César Sai do baile Sucesso enorme Bota sentimento Meu ventinho Se apaixona, coração A lei do retorno Não falha Por mais que demore Um dia cê paga Pra que eu fui brincar Com o coração de quem Só me amou Só me fez bem Tô pagando dobrado Por cada coração quebrado Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludi Fica tranquila Eu tô pagando Aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila Agora é minha vez Fica tranquila Agora é minha vez Se apaixona, coração Quem vai sofrer agora sou eu É só dose de cachaça aí pra mim, bebê Pra que eu fui brincar Com o coração de quem Só me amou Só me fez bem Tô pagando dobrado Por cada coração quebrado Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludi Fica tranquila Eu tô pagando Aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila, bebê Que eu vou sofrer Que eu vou sofrer Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludi Fica tranquila Eu tô pagando Aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila Agora é minha vez Fica tranquila Agora é minha vez Olha a pregada, olha o balanço do papai Derruba! Ah, 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 vai! Olha que eu convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro da nova era Fico bem novinho e o perfume exalado O rolê esquematizado é só executar o plano Convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro da nova era Fico bem novinho e o perfume exalado O rolê esquematizado é só executar o plano Que o plano é? Ah, é só meter com a chance dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogando Eu só peito e cachaça dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar Joga, bebê! Obrigado os palindões, tamo junto, bebê Avento Sul Tá no meio a dois Vai! Puxa, bebê! Olha que eu convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro da nova era Fico bem novinho e o perfume exalado O rolê esquematizado é só executar o plano Convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro da nova era Fico bem novinho e o perfume exalado O rolê esquematizado É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar Bora ver só o Zeca Vai tá pegando ali o Vanessa É pra bater Vem garip nós, vem garip nós, tamo junto, bebê Só me tem cachaça nela que a novinha vai sentar Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marrola bom Tá na gaiola, várias bozinhas jogando Tá na gaiola, os amigos faturando Tá na gaiola Vem sentando Sep排ante Suta, senta, senta, senta Vem tá na gaiola Vem tá na gaiola Sep排ante Tá na gaiola, seta, senta, senta, senta Senta, senta Vem tá na gaiola, bebê Vem tá na gaiola Vem sentado E se você não ficar de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Prepara a mulher pra sentar, vai! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Aí eu sou o vingue, vai! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Ah, 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 caralho Eu prefiro te ter, é fechamento a você E nem fuma, sua presença me deu onda Você sentado, mozão, me dá onda O seu sorriso me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, ah, o pai te ama, ah O pai te ama, o pai te ama, ah O pai te ama, ah, o pai te ama O pai te ama, bebê Diferente de tu Explode Pra bater o paredão É o novo hit do verão Pra gerar o burrito Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe Quebra e pina, bebê Eu vou de combo, de jack, de rock, de chandó A novinha dança Em cima do som Vou mandar o gravão estourar tudo agora, vai Eu vou mandar o gravão bater E quero ver o bumbo vencer Eu vou mandar o gravão bater E quero ver o bumbo vencer Aqui desse jeito tu vai me enganar com essa tacarada E só se você não vai me enrolar A sensação é que eu conheço, aranada, experiente Aqui desse jeito tu vai me enganar com essa tacarada E só se você não vai me enrolar A sensação é que eu conheço, aranada, experiente Então senta, bebê Mas eu sou meu meu amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira, empurra, encaixa Mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa Mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa Mas você machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa 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 Mas você machuca Swing não, a moleque Hoje eu só quero te dar É a sensação, bebê Ela terminou comigo Falando que eu não encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente de mais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já cresci, não quis Então saudade, te ouve agora Esquece não, bebê Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça vou pagando Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De chave, meu corpo soando De graça vou pagando De graça vou pagando Vou te esquecer De graça vou pagando Sensação, papai Tem gente de mais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Eu tentei ser seu Já cresceram que isso Saudade, te ouve agora, bebê Esquece não, vá Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça vou pagando Vai! Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair E deixar meu corpo suando De graça vou pagando De graça vou pagando Vou te esquecer De graça vou pagando Esquece não, bebê Vou te esquecer De graça vou pagando Sensação Olha a pegada Vai! Vem, bebê Fazer a noite Pesando E quase que eu não durmo E lá pra aqui Rapada Porra Ela sentando É um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Joga e se contrai Pira a calcinha Joga essa bunda E vai Fazer a noite Pensando E quase que eu não durmo Lá pra aqui Rapada Porra Ela sentando É um absurdo Senta, senta Sarna, sarra Joga e se contrai Tirar a calcinha, jogar essa burra e venha pra trás, venha Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra mijando Me bicha é boa, jogando ela demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, proay Olha pra trás, pra trás, pra trás É um som no pare não Chama nopiece Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, pô Joga, bebê, vai! Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Prepara mulheres na frente do palidão e vai jogando Pra trás, toma Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Basta se bicha boa, joga telé demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, olha pra trás, pra trás Toma, toma Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ela bicha, ela bicha Puxa a vida, hein? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal